E aí mano, e aí rapaz, e aí meu camarada, estou aqui em frente a minha casa, na verdade é o quintal, e aqui é a minha residência, aqui nós temos inclusive uma marcação, que não saiba ali, olha lá, deixa eu mudar para você ver, literalmente, a obra parou, porque, VPR, aqui é um local de enchente, eu estou fazendo esse vídeo, cidadão, para você, nós temos um projeto chamado Rua Rua, ou meu netinho aqui mano, meu nome é Lorivaldo Delfino, morador aqui da rua Adriano Gonçalves, estou na minha caixa d'água agora, que encheu na última chuva, ela já vai ser esvaziada amanhã, porque eu percebi, que quando você enche uma caixa d'água, ela aberta, dois dias, veja bem, dois dias, enche de lava, aqui em cima eu tenho a minha placa solar, isso quer dizer que sem luz eu não fico mesmo, então nós trabalhamos com o sustentável. Nós pegamos no pé de vereadores, pegamos no pé de deputados, pegamos no pé de parlamentares. Lançamos um projeto chamado Rua Rua, e eu estou passando para você já, agora, em primeira mão. Nós já saímos às ruas, e promovemos, tá, Danilo? Algumas são reclamadas, outras, a gente se envolve nas vias principais, porque as vias principais é que são o termômetro do bairro. Então a gente faz as vias principais por conta própria, e as transversais com duas chamadas. E esse projeto Rua Rua nada mais é que um trabalho voluntário, sem custo para ninguém, e que promove resultados. Estamos agora com ele, literalmente, blindado. A partir de agora, quem receber esse panfletinho na sua casa, que diz o seguinte, se você recebeu esse panfleto, é porque o projeto Rua Rua está em sua rua. Todos os problemas encontrados são registrados, e encaminhados à subprefeitura, Eletropaulo, Sabesp, e outros. Ênfase no Ministério Público. E pode ser acompanhado pelo blog, vproficies.blogspot.com.br Digite no site de pesquisa Google, de preferência YouTube, VPR, e o nome da sua rua. E veja o vídeo, porque além do encaminhamento, Tem um vídeo mostrando o problema da rua, e mostrando quem encaminhamos. Também filmamos quando chegamos a entregar os ofícios na prefeitura e nos locais que tem que ser feito. Se tiver algum item que passou desapercebido, é só ligar, o telefone está aqui. Então nós invertemos a situação, cidadão. Ninguém pode falar que nós estamos lá para fazer política, para falar lá, vem mais um cara. Não, isso é trabalho, isso é promoção de resultados. Isso na verdade é o que todo político deveria fazer. Ênfase na base da política que são os vereadores. Você calcula, em São Paulo, nós temos cada vereador, São 55, tem 18 assessores. Imagina que cada um assessor, faça esse trabalho que nós fazemos. Que a nossa missão é essa, plantar a semente. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Nós queremos que as pessoas saiam às ruas. Olha aquele buraco, olha aquela lâmpada apagada, olha aquela enchente, olha aquele cidadão que não foi atendido, olha aquele velhinho que foi mal, mal tratado. Ou aquele adolescente que não teve a missão e o respeito necessário. Por quê? Porque jovem no Brasil não é levado a sério. Então esse é o propósito do nosso trabalho. Mostrar como voluntário, sem ganhar nada, sem pretensão política, mostrando resultado. Ou literalmente faça a sua parte. Aqui nós queremos que o cidadão partidário, e já está acontecendo isso. Fique nervoso, lá vem mais um cara. É, só que nós, só para você ter uma noção, aqui na região já fizemos mais de 200 ruas. A Mateo Bey gerou 180 encaminhamentos a primeira vez. Na segunda gerou 160. Na terceira, 130. Na quarta, 120. Vamos fazer a Mateo Bey de novo. A cada 90 dias estamos de volta nas vias principais. Isso tem nome. Ajudar o próximo, sem se preocupar quem é o próximo. Se ele é empresário, se ele é comerciante, ou se ele é um cidadão comum. Porque isso aqui é literalmente um trabalho inverso do que fazem os nossos políticos, os nossos parlamentares. Enfazer na cadeia alimentar da política. Que, na verdade, muita gente pensa que é lá em Brasília. Muita gente pensa que são nas assembleias, mas, na verdade, são nos municípios. Cada vereador, se tiver consciência, e mandar o seu assessor, aquele que é pago, com verba de gabinete, fazer esse trabalho que nós fazemos, meu amigo, eu garanto pra você que, em pouco tempo, no máximo, uma gestão, a efetividade vai ser muito maior. Tem muito pra fazer. Tem muito pra avançar. Tem muito a denunciar. Tem muito a mostrar que dá pra melhorar. Mas, muito mais do que isso, a gente prova com o trabalho que é possível melhorar a vida do cidadão. Meu nome é Lourival Delfino. O idiota da rede, o babaca que fala, o babaca que vai lá e solta o verbo, o homem que tem coragem, na verdade, um cidadão comum. Assim como você. Por isso que eu sempre finalizo os vídeos dizendo o seguinte. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Faça. A sua parte. O ataque do vampiro.